Amém. Eles prometeram para mim, Leonardo, Leomar, Ulisses, que vão me ajudar. É isso mesmo. Então, o que é? Foi o primeiro a falar, exatamente. Então, vão nos ajudar. Sabe por quê? Porque a paraxá, toda a Torá, ela é bem densa. Nós dependemos do Espírito Santo para podermos entender determinadas questões que nós não aprendemos desde criança. Então, mas também é maravilhoso compreendermos e colocarmos em prática aquilo que o Eterno está nos falando, não é verdade? Sobre essa questão de fuga, de fugir, de não enfrentar a situação. Muitas e muitas vezes eu confesso para vocês que quando toda essa questão de retorno começou, eu fui a primeira que queria fugir. Só que eu queria fugir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Que a Vanessa e a Larissa e nem Rodrigo me achassem no país, aqui no Brasil. De tanto pesado que é, muitas vezes, e você também, você e eu, inseguros, de uma situação nova que você terá que enfrentar, terá que dirigir. Você quer mais arrumar a mala e partir, não é? Para um lugar onde ninguém te conheça e vai te pedir nada disso. Então, essa situação de fuga que nós estamos vivendo hoje, tentando entender pela Torá, é um artigo bem relevante para nós. Porque é comum para nós, queremos fugir de uma situação, ou seja, fugir da polícia, ou seja, fugir de uma situação que eu não tenho conhecimento, que eu tenho medo de enfrentá-la e eu peco e você peca contra o Eterno. Porque quando ele nos manda fazer uma coisa, ele vai dar cobertura, como Jonas pecou. E vocês conhecem muito bem a oração de Jonas ali. Vamos lá na oração de Jonas? Vamos começar por ela? Ele empreende fuga. Você sabe que essa é uma expressão muito comum aí na boca daqueles que fogem, que querem fugir e fazem isto, uma saída feita às pressas, escapando de um perigo, ou evadindo-se, se debandando, não é? Isso é muito comum na nossa vida. Quem não passou por isso é mentiroso. Deixa eu achar Jonas aqui, gente. Que eu não achei ainda. É mentiroso, porque nós todos passamos por isso aí, em algum momento da vida. Queremos fugir. Adonai traz de volta. Oséias, Joel, Jonas, Amós, Obadias, Jonas. Olha a oração dele como é linda. Nós temos uma música que canta aqui. Depois que ele compreendeu o caminho que ele tomou, que feriu Adonai. Então, e que todo aquele tumulto ali no navio aconteceu. Então, você vai ver que ele vai se arrepender e ele vai dar uma ação de graças a Adonai por aquele privilégio que ele tem de se arrepender do pecado. Orou Jonas ao Eterno, seu Elohim, das entranhas do peixe. Disse ele, na minha angústia eu clamei ao Eterno e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura eu gritei e tu ouviste a minha voz. Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e todas as suas vagas passaram por cima de mim. E eu disse, banido estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Eterno, meu Elohim. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Eterno. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos, afaçam de si a própria misericórdia. Mas eu, com um cântico de ação de graças, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei, eu pagarei. Do Eterno vem a salvação. E o Eterno falou ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Parece quando você acaba de ler a história que é um conto de carroxinha. Não, não é. Aqui é uma história verdadeira que quando a Donaite dá uma tarefa para fazer, ele, você toma outros caminhos. Isso é empreender uma fuga da presença de Adonai e do compromisso que você e eu deveríamos assumir. Então, é uma coisa muito, muito grave. Então, existem vários tipos de fuga. E aí você, por exemplo, existe a fuga das drogas e do álcool, onde você se empreende ali e vai por esses caminhos que são caminhos de morte, sem dúvida alguma, quando tomamos esse caminho também. Mas nós só conhecemos um caminho que a Donaite vai nos banir porque nós não vamos fazer a vontade dele porque eu tenho um chamado. Não. Nós empreendemos fugas por coisas muito mais simples. Mesmo quando eu não quero enfrentar... Essa é a fuga mais perigosa, é não querer enfrentar a Donaite para obedecê-lo no cumprimento do mandamento. O cumprimento do mandamento é diferente de um chamado específico. Isaías tinha um chamado específico. Então, Jonas tinha um chamado específico. Mas não é só esse chamado específico. Só isso aqui. Não é só isso. Tem coisa muito mais profunda. Eu vou trazer para mim um prejuízo. A minha estrutura, grande demais. Você tem na mecânica uma fuga que é necessária para uma máquina que está em funcionamento. Ela tem que ter um espaço que, quando ela funciona horas e horas para obter um trabalho através daquela máquina e ela não venha prejudicar a sua própria estrutura, ela tem uma folga. Isso é uma folga justa. Justa. Ali, quando Ulisses de manhã leu a fuga de Davi para junto a Gat, dos filisteus, eu quero ir com vocês no outro capítulo. O que é que vai acontecer ali? Vão lá comigo. Foi primeiro Samuel, capítulo 27. Agora você vai mais à frente e você vai ver qual o problema que aquilo ali gerou. É quando... Quer ver? No capítulo 29. Davi volta a Ziclac. Vamos ler aqui. Ele vai ter que sair e deixar a cidade porque ele não pode permanecer ali, que a guerra era com Israel. Olha aqui. Olha bem. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezeriel. Os príncipes dos filisteus foram-se para lá com centenas, com milhares, mas Davi e os seus homens iam com Axe na retaguarda. Perguntaram os príncipes dos filisteus, o que fazem aqui estes hebreus? Respondeu Axe. Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias, desde há muitos dias ou anos? É aquela leitura que o Ulisses fez aqui no capítulo 27. Ele teve dias e anos com eles. Coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus se indignaram muito contra ele e disseram a Axe, faz-lhe voltar este homem. Olha aqui. E torne ao seu lugar em que tu pusestes. Não desças conosco à batalha para que não se nos torne na batalha em adversário. Ele poderia ali tornar-se um hebreu, lutando contra eles como hebreu. Eles vão retirar Davi dali. Quantos anos ele esteve com Gat? Em Gat, quantos anos? Olha ali, você ouviu lendo ali. Agora ele não pode permanecer. Essa, vamos acabar de ler aqui. Não desça conosco à batalha para que se não nos torne na batalha em adversário. Como se tornaria este agradável a seu senhor? Não seria com as cabeças desses nossos homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças? Saúl feriu seus milhares, porém Davi seus dez milhares? Ele era um líder do exército de Israel, aqui, junto com Saúl. Ele agora não poderia mais continuar em rota de fuga junto com eles. Nós temos que compreender isso. Até onde nós vamos e onde nós temos que recuar em uma rota autorizada, aqui já não era mais autorizado. Olha como é sensível essa questão. Aqui agora já não é mais autorizado. Olha bem. Então, Axe chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o eterno. Tu és reto e a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos. Aos meus olhos. É bom para mim, para Axe, que era bom. Nenhum mal achei em ti desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, mas aos príncipes não agradas. Volta agora, vai em paz e nada faças para desagradar os príncipes dos filhos teus. Ele tem que recuar e voltar. Então, Davi disse a Axe, Mas o que fiz? O que achaste no teu... Hein? Porque Davi não estava sabendo a hora de parar da fuga. Ele não estava sabendo. Exatamente. É isso aqui que os filisteus fizeram. Eu tenho que saber o momento que eu posso permanecer em fuga e o momento que eu tenho que recuar. Quando a fuga é autorizada. Quando ela é autorizada. Quando ela é legítima. Quando ela não é legítima. Aí que se encontra grave a questão do luto. Que se eu não ouvir quem estiver me instruindo segundo a palavra do eterno, eu morro no luto. Quer ver? Acaba aqui para vocês verem. O que andar é... Então, Davi disse a Axe, Mas o que eu fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que vim ter contigo até o dia de hoje para que eu não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu Axe. Bem sei que, aos meus olhos, tem sido bom como um anjo de Alônia. Que amigo maravilhoso. Não suba. Contudo, os príncipes dos filisteus disseram não suba este conosco a batalha. Foram os próprios filisteus que ajudaram a Davi a discernir. Agora levanta-te amanhã de madrugada. Tu e os teus servos e o teu senhor que vieram contigo e partir logo que haja luz. Assim levantou-se Davi de madrugada, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezeriel. Olha isso, presta atenção nessas coisas, porque nós estamos diante de uma questão de fuga, de rota de fuga. Por quê? Porque se você for olhar também comigo, o que a fuga é um espaço que se deixa em volta de qualquer máquina. Não foi isso que nós dissemos? Mas a fuga também é uma abertura por onde o fole aspira o ar, por onde o arado que vai passar na terra. O ar é o Nechamá que vai fazer isso para eu poder respirar. Mas é parte da rabiça do arado entre o teró e o ferro que vai arar a terra. chama-se fuga também, que vai arar a terra para remover os terrões. Então, ali há uma fuga legítima. Quando tem, você não pode fugir do arado, do arado de Adonai que passa sobre nós. O arado é chamado também, chamado também a rabiça do arado entre o teró e o ferro. Há um espaço chamado fuga. E esse arado vai passar em cima de nós, que queremos empreender fuga. Mas alguém que tem autorização, que é uma máquina, para vir sobre nós, arar a terra, para que as pedras te deram vontade de chorar. Sejam retiradas dali para que a chuva venha, você semeie a terra e a terra venha produzir. Então, você quer fugir do arado que vai te arar. A mão de Adonai pesada sobre nós para poder, é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Isso, quando esse instrumento de arar a terra vem sobre nós para poder limpar, tirar todo o entulho, tirar toda a pedra que está sobre a terra, que somos nós, nós não podemos evitá-lo. Nós não podemos fugir. Nós temos que deixar que passe para que remova toda a contaminação e todo o prejuízo que a ausência de purificação traz. E vai remover. e eu preciso me calar e deixar a coisa acontecer para que eu possa estar limpo. A senhora deu algumas definições para o significado de fuga, não é isso que a senhora está falando? O Gênesis capítulo 4, fuga autorizada e uma não autorizada. Isso, o estudo está explicado no Gênesis capítulo 4, no verso 12, 13 e 14. Quando ali Caim recebe uma sentença de Adonai, ele vai falar nesses termos exatamente que a senhora está nos ensinando aqui. Porque ele vai dizer que o fato dele ter aberto uma fuga porque ele não quis enfrentar Adonai pela morte do próprio irmão, que Adonai pergunta, onde está o teu irmão? A resposta dele é acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Ali ele não quer o confronto ele não quis o confronto com Adonai de se reconhecer. Ele fugiu dessa responsabilidade de se assumir como o assassino do próprio irmão. Aí o verso 12 vai dizer assim, quando lavrares o solo Gênesis 4, 12 não te dará mais a sua força. Ou seja, a força humana para lavrar o solo não vai ser capaz de tirar do solo o melhor que ele pode dar. Porque vai ter que vir uma máquina que lavre esse solo de outro lugar. Esse lavrar aqui é o lavrar do interior de Caim que ele poderia escarafunchar com o que ele quisesse que ele não ia tirar. Ele não está falando de um chamado. de um chamado específico. Ele não está falando para eu ir pregar em algum lugar. Nada disso é ensinar quem quer que seja. Aqui você está falando de um arado que vai tratar o meu interior. É ali Caim se nega a isso. Então ele está dizendo quando você lavrar o solo lembra que o homem e a terra são a mesma coisa. Então está dando uma sanção para a terra física e para o homem como parte dessa terra. Isso. Não te dará mais a sua força. Ou seja, você vai tentar, tentar, tentar pela sua mão essa terra não vai produzir um bom fruto mais. Esse coração aí é aí que o cristianismo se engana. É isso aí. Por não conhecer Torá. Por ter anulado Torá. Isso. Anulou da vida deles. Substituiu o Shabbat. Passou para o primeiro dia da semana o dia da ressurreição a adoração. celebra um dia depois um domingo após a Páscoa a festa da Trindade. Uma adoração genuína ao sol. Isso aí está a prostituição que vai falar na paraxá aqui logo em seguida. É desse assunto grave, gravíssimo que nós estamos lidando. Grave, gravíssimo espiritualmente. E aí ele vai continuar dizendo assim, fugitivo e errante serás pela terra. você vai viver em fuga. Você vai viver em fuga. Se você hoje não deixar Adonai lavrar esta terra interior para que dali brote o arrependimento de pecados o reconhecimento da impureza de tudo aquilo que é mediador de um afastamento para Adonai você vai fugir. Só que a palavra errante aqui está traduzida eu consultei até o dicionário hebraico aqui agora. Aqui a palavra hebraica mais correta para ser usada é enlutado. Como? Enlutado. Enlutado. Então assim, fugitivo e enlutado serás pela terra. Esse luto por não ter reconhecido a falta. Então volta aí por favor repete outra vez ao que versículo você está. Versículo 12 ainda. Isso. Quando lavrares o solo não te dará mais a sua força. Fugitivo e enlutado serás pela terra. Fugitivo e enlutado serás pela terra. Você vai ficar remoendo o que fez com o teu irmão porque aquilo ali vai se tornar uma carência que te persegue por toda a vida. Você vai viver fugindo e em luto. Aí a resposta de Caim, pastora. Então olha como que o homem lá atrás já sabia o peso da questão de estender um luto que está sendo explicado. Essa questão da fuga. Exatamente. Isso é gravíssimo. Caim vai dizer assim é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Nós temos que dizer isso para nós. Quando nós fugimos da presença de Adonai quando ele quer nos confrontar é maior do que eu posso suportar. Essa fuga. Viu? Aí o eterno no verso 14 diz assim aí ele continua Caim hoje me lanças da face da terra e da tua presença me esconderei vou estar em fuga serei fugitivo e enlutado pela terra e qualquer que comigo me encontrar me matará. É insuportável sustentar luto e fuga diante da presença de Adonai. É impossível. Você não vai sobreviver. Aí Adonai para puni-lo diz não eu vou botar um sinal na tua cabeça que quem olhar para ti não vai te matar. Para que ele vivesse os últimos dias dele lembrando que ele fugiu e que ele se enlutou. Ele se permitiu ter os piores aspectos da natureza humana para se manter longe de Adonai. É enlutado. Isso aqui é Torá isso aqui é Torá para, por quê? Porque eu fiz questão de no outro texto que o Ulisse não teve tempo de ler que Davi ali tem que se encerrar a fuga ele tem que encerrar e reconhecer o tempo reconhecer o tempo já chega, acabou eu não posso permanecer aqui olha a bondade de Adonai pela boca do inimigo a Davi que ele tinha que encerrar que ele tinha que encerrar aquele tempo nós precisamos olhar Torá com um olhar totalmente espiritual para que nós não venhamos é é é partir para uma questão dessa forma e Isaías o profeta no capítulo é 28 de Isaías ele vai falar quando você tem um arado sobre você é um instrumento de fuga sobre você para remover toda a impureza e contaminação que nós estamos carregando dentro do nosso interior deixe o arado passar e remover Isaías diz aqui no capítulo 28 ó nossa é uma coisa tremenda a palavra do eterno para endireitar os nossos caminhos essa semana quando nós eu estava terminando de Eleilton já foi só tem o Altair por aí é quando nós estávamos acabando de empratar as refeições que me chamam lá na cozinha eu olho lá para fora eu estou vendo a carinha do Egerson lá no na grade lá do portão Egerson é um rapaz que nós ele já deixou a unidade mas que ele nos aparece na quinta-feira dez e meia da manhã o Biratã e o Leomar sabem muito bem que eles que estavam fazendo toda a documentação do Egerson e ajudando quando ele sai da unidade recebe o alvará ele não tinha para onde ir ele foi até a casa da avó esse é um dos grandes problemas porque a família não quis então ele vai para a casa da avó a avó vai ao Ayalon e pede me ajude eu não posso permanecer com ele em casa aí nós fomos junto com o diretor procurar um lugar para ele conseguimos um lugar e o diretor mandou levá-lo lá numa casa de abrigo de acolhimento ele ficou um tempo e uma semana e tal ele já estava reclamando de lá aí mas estava programado o seguinte Leonardo misturou antes de levar ele tem problemas neurológicos afetados provavelmente pelo excesso de drogas que nesse dia que ele chega nessa quinta-feira agora para vocês receberem essa paraxá com a questão da fuga rota de fuga foi por causa de várias coisas palpáveis que aconteceram então ele ele passa pelo médico da saúde mental nós colocamos todos os remédios com ele o Biratã e o Leomar foram levá-lo lá foram lá buscá-lo para ele vir se apresentar à juíza ele já tinha perdido o alvará dele logo que ele saiu nós conseguimos outro não é uma luta uma luta agora por último tem um tem o que uma semana ou 15 dias uma semana ele já tinha deixado o lugar que ele estava já tinha passado para outra pessoa que com bondade o acolheu de lá ele saiu e foi para as ruas a família disse que ele passou três semanas lá antes de chegar agora no Ayalon a família disse então ele chega conosco agora totalmente com a roupa toda suja é morador de rua um pedaço de papelão na mão sem um documento vendeu tudo fez tudo isso aí qual foi a rota de fuga? a droga porque a família não quer nós não conseguimos mantê-lo numa casa de acolhimento por mais que nós fizéssemos tudo que nós nós tentamos ajudar qual é o fim? é a morte igual Caim a rota de fuga é aquilo que eu e você empreendemos onde não tem porto seguro o porto é a morte quando nós permanecemos nela e vamos desobedecer Isaías vai falar que no capítulo 28 quando o arado tem que passar sobre nós olha o que ele diz no versículo 23 inclina os ouvidos e ouve a voz de Adonai atendei bem e ouvi o meu discurso lavra todo dia o lavrador para semear ou sulca e esterroa todo dia sua terra quando já tem nivelado a superfície do solo tirado toda a pedra não espalha o endro não semeia o cominho não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar ou a espelta na margem ele está ensinando sobre a agricultura ensinando o homem que como se planta e se usa o arado no plantio ele está ensinando para que você vá bem e seja feliz você e eu olha aqui o seu quando já lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar ou a espelta na margem o seu Elohim o ensina o instrui acerca do que há de fazer aí ele vem dizendo não se trilhe o endro com o instrumento de trilhar ele toma a agricultura para dizer seja obediente olha para a terra como trata a terra para que nós possamos obedecer é isso que ele está dizendo aqui então quando nós nos retiramos saímos furtivamente para tomar uma rota de fuga essas são expressões populares para uma rota de fuga quer ouvir abriu o pé azulou bateu a linda plumagem e voou para bem longe da presença de Adonai bateu a plumagem e voou bateu em retirada botou o pé no mundo dar a canela dar aos calcanhares passar sebo nas canelas diz o nordestino passou sebo nas canelas bateu em retirada aí você vai ver que o versículo você vai ver que a urgência em transmitir essa questão aos sacerdotes porque nós estamos lidando com eles aqui ó olha aqui volta lá Levítico capítulo 21 ele não se contaminará desatorar com um ser em seus povos aí ele vai lidar logo no versículo 5 das cerimônias extremas de luto capítulo 21 versículo 5 as cerimônias extremas de luto elas são proibidas mesmos pelos quais os sacerdotes tem autorização de se contaminar o sumo de jeito nenhum vocês ouviram pela manhã então porque o luto ele pode ali Caim entende muito bem e a Torá explica muito bem o luto é uma fuga terrível uma fuga terrível essa proibição ela vai se tornar severa aqui ó pois quando o luto passa do tempo próprio ele se torna essa rota de fuga para que você e eu não confrontemos a nós mesmos e os nossos pecados o luto é um profundo sentimento que causado pela morte de alguém são sinais exteriores desse pesar desse luto é o traje a pessoa às vezes permanece usando a cor preta para o resto da vida a solidão se retirando do mundo indo para as montanhas o isolamento o ermo o lugar despovoado e não frequentado pelas pessoas eu me isolo esse confronto que a Donai tem conosco nos chamando a realidade é sem cessar e sem cessar esse é a interiorização da solidão de espírito que vai formar aquela massa dura que não permite hermeticamente fechado o ambiente para que não ou a peça para que não entre fogo o fogo de Adonai o fogo que é colocado no altar do sacrifício vira uma massa dura quanto mais tempo você deixar passar e fazer hora para voltar e reconhecer seu pecado fazendo hora em fuga é isso aí por quê? porque é uma atitude é um comportamento que é gerado no interior do homem por isso que é difícil desfazer dele ele não é gerado pela pastora Sandra ou pelo seu amigo ou pelo seu irmão que morreu ou pelo seu pai ou pelo cachorrinho que você perdeu não é gerado por isso é gerado por você e por mim mesmo isso aí e ele é contrário a vida Adonai é vida ele não é morte como é que você vai viver em luto permanentemente? como? Davi quando entendeu toda aquela questão com os filhos teus ele deve ter saltar deve ter escrito outro salmo quando ele entendeu que ele tinha que parar a sua fuga a sua rota de fuga ele tinha que parar quando a ação do fogo do sopro sagrado pode queimar toda a nossa impureza e toda a contaminação que está dentro de nós eu fujo eu fujo aí eu estou dentro por isso que nós lemos todo o texto de Atos capítulo 27 porque ali você entende o que é uma avaria só que se você for olhar o direito o direito marítimo todo o dano à embarcação e todo o dano à carga você terá que repor se foi causado por você quando você se une aqui no versículo aqui ó no versículo 7 olha a proibição que está aqui em Levítico capítulo 7 aqui a avaria vai ser produzida pela prostituta pela prostituição avaria na embarcação que está caminhando em direção a Jerusalém nós vamos aportar provavelmente em Tel Aviv concorda? que é as margens do Mediterrâneo para chegarmos então andarmos 18 quilômetros 18 mais 40 e estarmos em Jerusalém é verdade é essa a rota então o que você vai o que você vai encontrar aqui você vai encontrar olha o prejuízo de não deixar é a avaria que isso vai que vai que vai acontecer que vai causar dano a embarcação no direito marítimo toda despesa com a embarcação e com a carga será daquele que formou esse prejuízo agora olha aqui ó não tomarão os sacerdotes que precisam se purificar por que que eles precisam se purificar? vai ao versículo 8 santificá-los as porque oferecem o pão do teu Elohim eles dão de comer ao povo que comida é essa? comida espiritual ensino da palavra eles estão santificados sem contaminação para poder ensinar a palavra se não vai ensinar que o luto contínuo é verdadeiro não vai ensinar? vai ensinar que o luto contínuo é verdadeiro e a Torá diz que não você viu lá em Gênesis capítulo 4 não vai ensinar errado? olha aqui porque eles oferecem o pão do eterno teu Elohim e eles estão no altar acendendo fogo dia após dia aí ele vai se unir a uma prostituta eu vou te mostrar duas prostituições que tem aqui vou te mostrar já versículo 7 olha 6 é o pão no versículo 6 já fala do pão eles oferecem olha o 6 eles oferecem santos serão ao seu Elohim não profanarão o nome do seu Elohim no ensino errado porque oferecem as ofertas queimadas ao eterno fogo no altar e o pão do seu Elohim não tomarão mulher prostituta diz aqui ou desonrada no hebraico essa questão é mais é mais um pouquinho um pouquinho diferente olha ali pouquinho só porque tudo é prostituição eles não tomarão uma mulher é da zona zona ou uma mulher profanada o que que você acha que é uma mulher profanada no hebraico é que é deixa a outra terminologia que eu não quero falar aqui da primeira prostituição é zona que eu vou falar zona e que é deixa não há diferença entre essas duas prostituições uma a primeira que é zona é uma prostituição igual a outra só que essa prostituição não é autorizada é a mulher que se relaciona para ganhar o dinheiro para sustentar-se não é autorizada a profanada é autorizada pelo estado e pelo município é a chamada prostituta cultual não se unirá a uma mulher profanada a mulher profanada é a que é deixa é a prostituição sagrada é a religião idólatra oficializada pelo estado e pelo município vocês viram o show da prostituição oficializada agora nos últimos dias em vitória o prefeito vão falar claramente não estou falando contra ele não estou falando de um erro de Torá o governador do estado deram toda cobertura a prostituição oficializada na cidade a penha essa é a prostituição profanada é a mesma da zona é a mesma coisa só que ela é autorizada pelo governo pelo estado pelo município eles vão dar cobertura para os homens saírem em procissão até a Vila Velha bebendo cantando fazendo todo tipo de coisa oficializada é ou não é oficializada por acaso alguém aqui aquela grama que é cortada aqui do convento é pago pelos funcionários não é não vocês que estão passando ali todo dia pago pelos funcionários da prefeitura é ou não é oficializada toda reforma da catedral de vitória foi pago por quem pelo governo do estado é ou não é oficializada ela é oficializada então aqui o sacerdote é proibido se unir a essas duas prostituições é proibido por quê? porque ele oferece o pão de Elohim ele ensina qual a função da tribo de Levi está lá em Malaquias não é? eles ensinam todo não é Malaquias não é Ageu Ageu é a música que nós cantamos para que a minha aliança continue com Levi eles tem que ensinar o tempo inteiro a palavra então eles não podem estar ligados a este tipo de prostituição esses dois tipos não são é claro inteiramente estranhos um ao outro mas é a mesma prostituição só que uma autorizada é a prostituição religiosa a outra é a mulher que se prostitui para poder manter a sua casa seus filhos a sua vaidade o que for Abacuque 2 Abacuque 2 são os levitas que tem que o tempo inteiro proibidos terminantemente se unir a isso aqui porque eles tem que ensinar a palavra de Adonai eles tem que oferecer fogo no altar não podem estar unidos a esse tipo de prostituição aí vocês veem que se entra no barco que está a caminho de Jerusalém navegando em direção a Jerusalém entra essa prostituição aí vamos dizer vai produzir o que? a varia vai lá volta no texto de Atos lá comigo volta lá vai produzir a varia vai produzir todo todo o traje contra Adonai Paulo quando toma aqui a direção da navegação mesmo ele indo com os fugitivos os presos de Roma ele era preso de Roma ali junto com os presos de Roma indo para passou em Agripa a beira mar então na cesareia marítima ele onde tem o palácio ainda os escombros do palácio de Agripa que ali ele foi sentenciado ele vai para Roma ele está navegando a navegação vai nos falar muito então você olha aqui no versículo quer ver? que ele vai jogar fora ele vai alijar da navegação porque lá estava a prostituição a prostituição profana autorizada simbolizada por Roma por isso que eu falo para vocês que é o império mais cruel que existiu sobre a face da terra até os nossos dias a influência dele foi interiorizada não foi uma influência externa foi uma profanação interiorizada por isso que é tão grave olha aqui o que ele é versículo 21 havendo eles estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se em pé no meio deles disse senhores devis na verdade ter me ouvido e não ter partido de creta para evitar esta varia e esta perda você vai ver mais tarde que a embarcação vai andar solta quando eles lançaram as primeiras peças ao mar para saber se eles poderiam soltar a embarcação para ela encalhar ela encalha e ela vai partir a proa toda e a embarcação vai se desfazer mas antes ele vai alijar dela todo o alimento vem cá vem comigo versículo 37 éramos ao todo no navio 276 pessoas saciados com a comida ele mandou que eles comessem agora saciados com a comida começaram a aliviar o navio alijando o trigo ao mar ele vai alijar todo o pão tudo aquilo que vinha matar a fome aquela comida estava suja era uma comida de Roma por isso que no retorno no caminho que você e eu estamos empreendendo para Jerusalém eu não posso tomar nenhuma rota de fuga e eu não posso me manter com a comida antiga que eu comia não posso Fernando eu tenho que jogá-la toda fora da embarcação ele vai ele começa a tomar uma posição como um hebreu que conhecia Torá e comandar a embarcação o final ele comanda toda a questão olha aí para você ver aqui olha só sendo já dia não conheceram a terra mas enxergaram uma enseada com a praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio levantando as âncoras deixaram-nas no mar largando também as amarras do leme então içando a vela da proa dirigiram-se para a praia aí eles vão andar num banco de areia e encalharam ali o navio sobre o que? sobre a supervisão já de Paulo que vai começa a conversar e começa a dar os primeiros ensinos de Torá ali dentro aqueles homens todos todos eram presos ele inclusive né todos eles ele começa a ensinar e a solução começa a chegar ele estava indo para ser julgado em Roma ele não estava indo para Jerusalém comida nenhuma daquela poderia permanecer só comeram para não morrerem só comeram para não morrerem foi autorizado só comer para não morrer jogaram o resto fora isso é quando há uma avaria porque há quando há uma prostituição uma coisa profanada junto profanada o coração interior do homem é isso que a Torá está dizendo ah é muito difícil pastora santa eu entender Torá nesse nível espiritual Torá é espiritual o que os profetas os apóstolos e Yeshua ensina é a nível espiritual vamos ao texto que Adonai falou com você no princípio da semana o texto que Adonai falou Lucas 18 vai lá comigo tão grave é a questão da contaminação muito muito grave mas se ali era um hebreu sendo conduzido porque era ele mesmo havia ensinado que é legítimo obedecer a autoridade ele tem que obedecer não é verdade? acho que é ele que escolhe ir para Roma é ele que escolhe ir para Roma porque lá ele vai permanecer ensinando até a sua morte em Roma guarde no coração de vocês é o império mais cruel que já houve sobre a face da terra porque mexe com a interiorização do homem anula Shabbat passa transfere para o primeiro dia da semana adoração como se fosse senhor do universo olha aqui o capítulo 12 capítulo 18 ai desculpe-me do verso 18 ao 30 né olha só perguntou-lhe certo o homem de posição bom mestre que de fazer para dar a vida eterna respondeu-lhe Yeshua por que me chamas bom? ninguém há bom senão um que é Elohim sabes os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho honra testemunho honra teu pai a tua mãe disse ele todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade quando Yeshua ouviu isto disse-lhe ainda te falta uma coisa vende tudo que tens reparte-o com os pobres terás terás um tesouro no céu depois vem e segue-me mas ouvindo ele isto encheu-se de tristeza porque era muito rico aquela riqueza provavelmente não era dele devia ser herdada dos pais então a fuga dele era riqueza a fuga dele foi sair pela riqueza mas não é isso aqui não quer ver? vai ver para você ver vendo Yeshua que ele ficara muito triste disse quão dificilmente entrará no reino de Deus os que tem riquezas sim deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Elohim os que ouviram isto disseram logo quem pode salvar-se mas ele respondeu as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Elohim disse Pedro nós deixamos tudo e te seguimos disse-lhe ele em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna esse rapaz estava preso totalmente a família a fuga dele para não obedecer o que Adonai estava falando é o mandamento de deixar tudo tudo que você tem para seguir Adonai provavelmente não é a fuga dele não é a riqueza a fuga se Yeshua vai dizer isso aqui em verdade em verdade ninguém que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna ele foge para a questão familiar que ele não consegue se desprender dela Adonai só tem nós só temos tudo dele quando ele tiver tudo de nós quando no seu você olha a sua família sim você vai desamparar a sua família não mas quando o seu olhar para é voltado para Adonai e não a sua família em primeiro lugar quando tudo de Adonai tudo que pertence a ele e ao seu reino é preocupação sua e constante de obedecer aí você não está em rota de fuga não você dá meia volta e volta e vai servir Adonai quer completar alguma coisa no meio desse processo complexo de nós entendermos aonde nós estamos fugindo de Adonai pode acontecer do barco pastora naufragar e nós cairmos numa terra e nós dali fugirmos e não chegarmos até o porto final porque se a gente olhar bem Paulo ali quando caiu em Malta podia ter dado meia volta e não ter ido se entregar ao império romano concorda que ele não teria obrigação não teria ele estava sendo escoltado a escolta foi pelos ares pelo barco aí está o grande problema entendeu pastora é muitas vezes surgem situações em nossa vida que vão nos dar uma falsa esperança de uma fuga que seria autorizada por Adonai o que eu quero dizer é a mesma coisa quando os brasileiros se refugiam nos braços dos Estados Unidos é isso eu fico olhando muito bem isso refugiado em que? estão ali numa fuga é numa terra estrangeira se nós olharmos isso pastora do ponto de vista de Torá é até chegar a Jerusalém haverá oportunidades de se desviar haverá oportunidades de tomar rotas de fuga nós seremos livres para essa fuga em algum momento exatamente e aí o problema é nós sabemos verdadeiramente aonde nós queremos chegar no caso ali do rapaz que a senhora leu aí o midrash de Yeshua do jovem rico ele diz ali o texto é Yeshua ele é terrível na questão da especificidade ele não é brincadeira ele é pior que Torá ele diz assim quem diz que ama Yeshua e que segue Yeshua tem que amar e seguir Torá você vê que ele aponta para o rapaz o caminho e o rapaz toma rota de fuga porque olha o que ele fala por que me chamas de bom ninguém é bom senão um só que é Elohim sabes os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho não defraudarás ninguém honra teu pai tua mãe ele pula a cobiça e Yeshua está citando todos os cinco mandamentos do lado de lá da tábua exceto a cobiça ele ali faz questão de dizer para o jovem porque ele sabia que o problema do jovem era a cobiça então assim ele exclui aí o jovem diz não de todos esses mandamentos eu tenho cumprido eu tenho cumprido e Yeshua sabia que ele era cobiçoso tanto pelo aspecto físico quanto pelo aspecto emocional dele a cobiça dos pais de ter o apego a família olha só cobiça dos pais Yeshua que exclui a cobiça e o rapaz diz de todos esses mandamentos eu cumpro o qual ele não cumpria tem que ler nas entrelinhas qual ele não cumpria a cobiça aí Yeshua vai vende tudo se você soubesse desfazer do que é físico que você cobiçou você vai dar o primeiro passo para abandonar a cobiça emocional essa cobiça sentimental essa que ninguém enxerga que ninguém vê o jovem fica triste porque ele tinha muitos bens a cobiça dele estava elevada demais para que ele pudesse permitir que ela fosse removida essa é a parte dura do discurso de Yeshua saber que ele vai apontar exatamente qual é o nosso problema aonde está o nosso problema é isso e quando nós nós obtemos essa essa visibilidade do nosso pecado é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida tem pessoas que não gostam nem de ouvir que que fogem para outro país para se refugiar lá como se fosse é fugir da presença de Adonai e que lá Adonai não te vê foi muito lindo o texto do Salmo 139 lido pela manhã para onde eu me irei do teu espírito daquilo que Adonai cobra na sua palavra e ensina para mim para você para onde eu irei posso ir para outro país distante mas Adonai é o mesmo ele vai te encontrar lá na França ele vai te encontrar lá na Índia aonde você foi e você lembra que eu falei que o direito marítimo é você trouxe a varia a embarcação você trouxe a varia a carga você vai pagar toda a varia que você produziu com a sua impureza esse é o direito marítimo dos mares das águas então nós temos que olhar para a Torá que são as águas da vida e mergulhar nelas como um verdadeiro alguém com coração sincero que deseja ser lavado vós já estáis limpos pela água que eu vos tenho lavado pela palavra da bar Yeshua diz capítulo 15 de João que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado então essa palavra lava a palavra lava as águas lavam mas as águas matam também então nós temos que mergulhar nelas nessas águas aqui com todo o temor e tremor no nosso coração que nós somos responsáveis de levar ao outro o ensinamento eu não posso matar o outro eu não posso ensinar errado o outro eu tenho que ensinar tem que falar para o outro a verdade eu não é então essa toda a questão da paraxá com contaminações com contaminações no caminho como diz o Léo posso encontrar uma ilha e eu ser um fugitivo preso ali de algum problema e ali eu me debandar no meio do mato e permanecer por lá grande tempo e não morrer lá e não encontrar o caminho de Jerusalém prestemos atenção nisso meditemos nisso durante toda a semana porque a dona é muito gracioso com esta casa ele é muito gracioso conosco para que nós não tomemos caminhos rotas de fuga e não tenhamos condições de discernir eu tenho que parar e que voltar a minha fuga acabou encerrou senão ela se torna uma prostituição terrível que a dona nos abençoe durante toda essa semana é o que eu peço a ele em nome de Exu Armaxia Exu Armaxia